Olá pessoal, aqui é quem fala é Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal, eu vou trazer um iPhone pra vocês. Sim, vai ter celular aqui no canal. O celular não é meu, ok? Mas mesmo assim vocês vão ver o celular e eu já vou mostrar pra vocês. E antes de mais nada, não tem tripé hoje porque eu não estou em casa, mas a gente está usando a luz natural, né? Então eu espero que esteja tudo ok aí pra vocês, tá bom? Bom, gente, então o celular que eu vou trazer hoje é o iPhone 8. Exatamente, gente, olha só que lindo, que maravilhoso o iPhone 8. Vocês podem ver, gente, esse é o celular, é o iPhone 8. Exatamente, o iPhone 8 de 64GB. Olha só que lindo que ele é. Então, gente, esse daqui é o iPhone 8, como eu mostrei pra vocês, né? E aí vocês devem estar se perguntando, Ana, mas como assim? De quem que é esse iPhone 8? Você comprou esse iPhone 8? Como assim? Pois é, gente, esse iPhone 8 não é meu, ele é do meu namorado. Ele recentemente comprou esse celular aqui, né? Então, o que que ele fez? Ele trocou um Android por um iPhone, exatamente. Então, o que que eu vou fazer nesse vídeo? Ele já tá há mais ou menos mais de uma semana com o iPhone, né? Utilizando o iPhone. E eu quero vir entrevistar ele, né? Eu vim entrevistar, fazer perguntas pra ele, pra saber o que que ele tá achando do celular, se vale a pena. Afinal, ele é um usuário de Android que migrou para o iOS. A gente vai dar uma conversada sobre o iPhone 8, pra ver o que que ele está achando, hein? Ah, gente, antes de mais nada, o meu namorado, ele não vai aparecer no vídeo, tá bom? Porque ele tem vergonha, então ele tá atrás das câmeras. Diz oi aí pro pessoal. E aí, pessoal? Então, ele não vai aparecer, tá bom? Eu só vou fazer as perguntas pra ele. Então, é isso. Enfim, então vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta. Qual era o Android que você tinha antes de comprar o iPhone 8? O Xiaomi Mi 8 Lite. Era um celular bom, né? Mas não tão bom quanto o iPhone 8. Pare de rir da minha cara. Enfim, por que você resolveu trocar um Xiaomi, um Android, pelo iPhone 8? É, porque o meu Xiaomi quebrou o display. E daí eu ia trocar por outro celular. Tinha que trocar por outro celular e tu falou que o iPhone era bom. Eu falei que o iPhone era bom? Sim. E a minha irmã falou, a minha outra irmã falou também. Tipo, e... Todo mundo disse que valia a pena. Então, eu troquei e realmente valeu a pena. Até então. Então, você foi influenciado pelas pessoas. Sim, exatamente. Você foi influenciado por essa maçãzinha aqui pra comprar o iPhone. Sim. Então, próxima pergunta, pessoal. Qual é a diferença que você viu entre o Xiaomi e o iPhone? Quais foram as principais diferenças que você percebeu usando o iPhone no dia a dia? Então, uma das... A primeira é o sistema, obviamente, né? Porque eu tive o iPhone, mas foi há muito tempo atrás. Eu nem usei ele por muito tempo. Foi mais um quebra galho, que era o iPhone 4S. E ele tá bem diferente do que tá hoje em dia. Primeiro que eu estranhei algumas coisas, que vários aplicativos são diferentes no iPhone. E, no caso, eu senti essa diferença. Que é... Muita coisa é pra um lado, ou é em cima. Esteticamente é diferente. E... Tudo no iPhone também tem um mecanismo de segurança, assim. Então, realmente, tu sente que tá mais protegido nesse sentido. Hum, entendi. Não, corta essa parte que eu não vou falar. Tá, mas enfim. Quem vai cortar é tu? Eu, eu vou cortar. Mas, enfim. Próxima pergunta, então. Terceira pergunta. O que você tá achando de usar o iPhone 8 no dia a dia? Eu sei que tem muitas pessoas aqui no canal que vêm perguntar pra mim. Ana, qual celular que vale a pena? Será que vale a pena comprar o iPhone 7? Será que vale a pena comprar o iPhone 8? O tamanho dele? Será que ele é muito pequeno, né? As bordas, será que incomoda? Esse Touch ID, será que é bom? Será que a bateria dele é boa? Será que é um celular rápido? Enfim, eu recebo milhares de perguntas todos os dias de vocês, né? E agora nós temos uma pessoa, né? Que está usando aí o celular no dia a dia pra falar um pouco melhor pra vocês sobre isso, ok? Então, vamos lá. Como é que tá sendo a tua experiência com o iPhone 8 no dia a dia? Então, eu senti um pouco a diferença ergonômica do celular, tipo, o meu celular era bem grande. Pode mostrar a diferença de tamanho? Esse é o meu antigo celular. É o Xiaomi Mi 8 Lite que ele usava antigamente. E coloca do lado do iPhone. Olha a diferença dos meus dois. Isso pode parecer bem legal, assim, tipo, tô olhando assim, esteticamente é bonito também. Mas assim, ergonomicamente, pra minha mão, que não é muito grande, acaba sendo um saco porque facilita na hora de deixar o celular cair. Tipo, porque não fica tão bacana na mão, assim, facilita nessa questão de deixar o celular cair, de tu mexer com uma mão e um monte de outras coisas. E o iPhone 8, nesse sentido, é bem confortável, por não ser um celular tão grande. E também ele não é tão pequeno ao ponto de, sei lá, parecer um pocket. Ele é, no caso, um tamanho meio que ideal. Médio, sim. Ideal, assim, né, pra qualquer mão, né? Exatamente, é, tipo, um tamanho padrão, digamos assim. Então, ele é... Eu senti essa diferença também, mas ela acabou sendo mais confortável do que eu estranhar em outro sentido. Tipo, foi bem melhor pra mim, pra quem tem a mão um pouco menor, no caso, tipo, ajuda bastante. Gente, esse iPhone 8 também não sendo um celular novo, tipo, eu não comprei ele novo de loja, não é um celular de 2022. Ele tá perfeitamente, o uso dele tá perfeito, tipo, não tem nada, assim, que eu senti como se ele fosse o celular de uma geração anterior ou algo assim. Tudo que eu instalei até então, eu não senti nenhum problema também nessa questão de uso, nesse sentido, assim. Então, ele realmente, por mais que seja um celular de alguns anos atrás, tu ainda sente que tá com o celular atual, assim. Então, o que basicamente tu quis dizer é que o celular, no dia a dia, se comporta muito bem. Ele tem algumas diferenças, né, que nem você mencionou, do Android pra ele, dá pra perceber a diferença. Só quem mexe no iPhone, que vende Android, que consegue sentir essa diferença, né, do software, né. Então, assim, ele é um celular muito, muito bom, de acordo com o meu namorado, né. O que que você acha da bateria do iPhone 8, que é uma coisa que as pessoas tocam muito no assunto aqui no meu canal? Eu tô achando ótimo, até então não tive nenhum problema, já passei rodas e rodas com ele sem precisar carregar novamente. Tipo, ontem mesmo eu deixei em 63%, foi algo assim. E eu achei que quando eu acordasse de manhã ia tá, tipo, muito mais descarregado. E, tipo, tava só uns 60% descarregado. E eu ainda fiquei utilizando no fone de ouvido música, escutando antes de dormir. Aí, daí, tava bem de boa, assim mesmo. O iPhone, tu sente que se tu não mexer no celular, realmente parece que não descarrega a bateria, assim. Ela parece que dura mais mesmo. É, então, falando na questão da bateria, agora eu entrei aqui na parte de tempo de uso, né, pra ver a média diária de quanto o iPhone 8 dura, né, com o Gabriel, né, que é o meu namorado. Então, como vocês podem ver, esse é o tempo de uso do celular, 7 horas e 8 minutos. 7 horas e 8 minutos, né. Então, isso quer dizer que você consegue usar ele por mais ou menos aí 7 horas e 8 minutos. É uma média diária que você faz com a bateria do celular. Então, pra quem tá procurando um celular com uma bateria gigantesca pra usar, tipo, o dia inteiro sem parar, o iPhone 8 não é indicado. Mas pra quem tem uso básico, o iPhone 8... Ou quem consegue transportar carregador por aí, não vai ter problema, vai levar pra escritório. É, aí o iPhone 8 é ideal. Mas pra quem usa muito, muito hardcore, aí o iPhone 8 não é uma boa escolha, tá? Próxima pergunta, e última. Você acha que valeu a pena você comprar o iPhone 8, trocar o seu Xiaomi Mi 8 Lite pelo iPhone 8? Sim, eu acho que valeu a pena. Tipo, é... A principal diferença que eu sinto também nos aplicativos é com a câmera também, né. Tu sente que a câmera do iPhone, ela é mais manual, assim, no sentido de que parece que ela não tem tanto software envolvido quanto a do Xiaomi, por exemplo. Do Xiaomi tu sente que tem uns efeitosinho ali, tipo, que melhora um pouco a qualidade ou te deixa... Ou não, né. Aqui, não te cortando, mas assim, o iPhone, ele tem uma câmera muito mais nítida, né. Nítida, sim. Como todo mundo sabe, assim, a maioria das pessoas sabe. E então, ele não tem nenhum efeito, né. Ao contrário dos celulares aí, tipo, Samsung, Xiaomi, enfim. Esses outros celulares, eles têm aquele embelezamento, né. Isso. Aquela... Mesmo tu tirando... Isso, mesmo tu tirando, parece que... Sente um borrado na tua cara. Mas que continua, por que isso? Porque a Xiaomi e a Samsung e os outros celulares, eles foram feitos especialmente pros coreanos. Então, pros asiáticos, enfim, no geral, pros japoneses, porque eles gostam desse efeito de cera no rosto, né. Então, basicamente, é por isso que os androids têm esse embelezamento na câmera, né. Na decorrência do sistema operacional, parece que alguns aplicativos funcionam melhor também. Tipo, como o Instagram, que o pessoal sabe aí que no iOS funciona um pouco melhor. Eu acho que vem dessa questão de ser um sistema otimizado, né. Sistema feito pro celular. Então, daí eu sinto que funciona melhor. Tenho gostado bastante do celular. Não vi nenhum problema nele. Eu tava meio... Recioso. Recioso. Porque, sei lá, né. Eu preferia um Android primeiramente. Primeiramente, porque era algo que eu já tava acostumado. Mas, de todo mundo me falar que era muito bom e que valia a pena, eu acabei indo pelo iPhone e realmente valeu a pena. No geral, valeu muito a pena, tipo, tudo, assim. Não senti nenhuma grande... Não senti nenhuma grande diferença. Não senti nenhum atraso, assim. Não senti que o sistema tá defasado de alguma maneira. Eu sinto que o celular tá ótimo, assim. E eu não... E eu provavelmente vou ficar com ele por um bom tempo. Pra quem quiser comprar em 2022 um iPhone 8, eu acho que vale a pena. Então, é isso, gente. Eu acho que esse vídeo já deve tá bem longo. Bem informativo, né. Como vocês puderam ver, o meu namorado, ele detalha muito as coisas. Então, pode ser que esse vídeo fique gigante, né. Mas, enfim. Então, é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que o meu namorado tenha ajudado vocês aí a verem se realmente vale a pena comprar o iPhone 8. Pra quem tá ainda com essa dúvida de comprar o iPhone 8 em 2022, né. Então, é isso, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Não se esquece de dar o like neste vídeo. Se inscrever aqui embaixo no canal. Me seguir lá no Instagram, que é anahenert com dois As no final do ano. E aqui do lado, em curtir e compartilhar, tem um botãozinho de valeu. Então, se você quiser me dar aí uma gorjetinha. Você pode me dar aí uma gorjetinha de dois reais, três reais, enfim. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.